E temos perguntas abertas, isso existe em português também. Então, vamos por aqui para a gente descobrir. Question ouverte. Ouverte significa abertas em francês. Question ouverte. Em geral, para fazer esse tipo de pergunta, vamos utilizar un mot interrogatif. Eu vou usar uma palavrinha que marca essa interrogação e qual é o sentido da interrogação que eu quero mostrar. Então, por exemplo, eu diria em português, por que você não tem cachorro? Se eu falo assim, eu preciso que você me explique o porquê. Eu não quero uma resposta de sim ou não. Quais são essas palavras que vão servir para a gente nesses sentidos? Mot interrogatif. Então, mot interrogatif são palavras que marcam a interrogação. E eu poderia dizer até o sentido da interrogação. Agora, quais são essas palavras? Vamos começar com porquê, sempre junto em francês. Porquê. Porquê significa por quê? Eu vou colocar hoje a tradução aqui, tá? Depois, a gente tem que. Significa quem. A gente tem como. Que significa como. A gente tem com, que significa quando. É parecido com português esse. Porquê, como, com, com, u. Que significa onde. Combian. Isso aqui, alguém está perguntando porque eu não vi o seu nome. Combian, sim, significa quanto. Tá? Epa. Então, uma quantidade. Vocês veem que todas essas palavras, porquê, quem, como, quando, onde, com, quanto. Elas marcam a intenção. Então, eu não vou poder responder por sim ou não. Sim ou não, não vai ser a diferença. A Brenda está perguntando qual a diferença de coma e com. Com não é uma pergunta em francês. Com é uma comparação de igualdade. Tipo, eu sou como a minha mãe. Então, eu comparo igualdade, em semelhança, alguma coisa. Com, ó, sim, é uma pergunta. E a pronúncia é com, para o Noemi, ou com, ó, e faço um som amasalado. Se eu quisesse falar quando não é por uma pergunta em francês, não entendi a pergunta, Léo. Não entendi como que seria isso. Quando tem que ser uma pergunta. Merci, Wesley. Combian, Japões? Cadê? Cadê como pergunta? Aí o cadê seria um, provavelmente, que a gente usaria. Que é um local, um onde. Essas formas todas, elas servem para a gente especificar o que eu quero saber exatamente. Então, você percebeu? Aqui eu não posso perguntar por quê e responder sim ou não. Meu marido faz isso, mas vocês não devem fazer. Porque senão vocês não estão respondendo a pergunta, né? Eu pergunto às vezes para o meu marido. Você prefere esse ou esse? Ele fala sim. Eu falei, mas qual? Qual? Não quer dizer nada essa resposta. Mas, em geral, quando a gente está em situações de comunicação, a gente usa essas perguntas. Tem algumas outras. Ei, desculpa. A Vecchi, lembrei dessa também, que seria com quem. E aí, essas daqui são perguntas abertas. Então, se eu digo assim, porquê tu na pá do chão? Olha só. Eu preciso... Porquê tu na pá do chão? Porquê tu na pá do chão? Tá? E eu posso fazer a inversão também, usando essas palavras. Porquê na tu... Peraí. Aqui. Pá do chão. Porquê na tu e pá do chão? Também funciona. Então, quando eu faço... Eu uso essas palavrinhas, em geral, elas vão vir aqui no começo. Lembrei de outro aqui. Importante. Quá. Quá. Que significa o quê? Tá? Vocês já vão ver porquê. Esse quá, ele pode virar que. Também. É a mesma coisa. Mas ele vai estar em lugares diferentes. Eu vou criar uma com cada uma dessas daqui. Então, porquê na tu e pá do chão? Porquê que você não tem cachorro? Aí, eu vou ter que responder. Parce que je ne m'appelle des animaux. Sei lá. Aí. Qui na... Qui a un chão? Qui a un chão? Quem tem cachorro? Quem tem cachorro? Aí, eu vou ter que responder. Deuzei. No caso, eu não tenho, tá? Comment. Comment est ton chão? Como é o seu cachorro? Il est grand. Ele é grande. Eu preciso dar um como, né? Uma característica dele. Depois. Quand. Quand tu a un chão? Quando você teve o seu cachorro? La nuit dernière. Por exemplo. La nuit dernière. O. O. O é ton chão? Onde está o seu cachorro? Resposta. A la maison. Por exemplo. As respostas que eu estou colocando são hipotéticas, tá? Só para mostrar para vocês que eu não posso responder por sim ou não. Combien de chão tu há? Quantos cachorros você tem? Cinco. Chão. Por exemplo. Ixi, cinco cachorros é muito, né? Avec quoi? Avec qu'est-ce que chão? Avec ma mère. Tudo com cachorro. Hoje a aula foi temática. Olha só. Até aqui. Todas as perguntas que eu construí com essas palavras interrogativas, eu coloquei a palavra interrogativa aqui no começo, ó. Porquê tu n'as pas de chão? Porquê n'as-tu pas de chão? Posso ou não fazer a inversão? Qui a un chão? Comment est ton chão? Quand tu a un chão? Où est ton chão? Combien de chão tu há? Avec qui? Com quem? Sont tes ch'ins? Sempre coloquei essa palavrinha interrogativa aqui no começo da frase. Lembra que a gente tinha visto que a gente podia usar a inversão do sujeito verbo? Já mostrei pra vocês que funciona aqui. Que eu posso usar só uma questão de musicalidade? Que eu subo a musicalidade? Já mostrei isso aqui pra vocês. Mas será que eu poderia usar esse esc' também? Nessas construções? O esc' ele sempre começa a frase. Então, eu não posso falar esc' por quoi, por exemplo. Esc' aqui também não funciona. Esc' com on não funciona. Esc' com não funciona. Esc' u não funciona. Esc' com bien não funciona. Enfim, deu pra entender. Esc' avec qui não funciona. Por quê? Porque o esc' vai responder por sim ou não. Mas eu posso usar o esc' depois dessas palavrinhas. Por exemplo, eu poderia dizer O esc' é o esc' que lê com o chão. Onde é que tá o seu cachorro? Como se eu dissesse isso. Onde é que tá o seu cachorro? Onde é que tá o seu cachorro? Tá? Então, eu posso usar o esc' Mas eu preciso começar a pergunta com o u. Esc' com não. Ah, mas acontece que sim. Mesma coisa, o esc' pode aparecer aqui. Mas a pergunta precisa começar com o com. Aqui. Como é que é o seu cachorro? Quem é que tem um cachorro? Então, seria essa forma. Por quê? Essa canta. Do chão. Então, o que eu queria mostrar com isso pra vocês? Quando eu uso essa forma esc' Fica uma forma um pouquinho mais informal. Tá? Mas ela também existe com essas palavras interrogativas. Lembrando, aqui também, tá? Quando eu uso essa... Tirar do chão. Lembrando que sempre, com essas palavras interrogativas, eu vou ter que responder algo mais do que só sim ou não. Will you know? A ver que é essa canção de chão. Isso parece muito estranho. Por que será que os franceses usariam isso? Se, em teoria, a gente tenta sempre ganhar tempo, né? Quando a gente fala. Bom, simplesmente por um vício de linguagem. Isso marca uma certa informalidade na língua. Uma agilidade na língua. Apesar de deixar mais longo, tá? E aí, tem mais uma aqui que eu não coloquei. Que eu coloquei ela aqui. Essas palavrinhas que é essa aqui. Por quê? Porque o quá, ele é a mesma coisa que que. Ele significa a mesma coisa. A diferença é que quá vem no meio da frase. Ou no final. E é mais informal. E o que, ele vem no início da frase. A resompa. Que fait un chão. O que faz o seu cachorro? Que fait un chão? Que fait un chão? Un chão. Que fait quoi? Mesma pergunta. A pergunta tem o mesmo sentido. Se eu comecei, eu uso que. Se eu uso no final, eu uso quoi. E isso é mais que eu não falo. Ok? E ainda temos que fait un chão. Aí a gente tem com o uso do es que. Como que fica com o uso do es que? Olha só. Que fait un chão? Que fait un chão? O que vira que o apóstrofe. Por quê? Porque a próxima palavra começa com e. E eu não posso seguir duas vogais. Tá bom? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL